Deus me deu uma segunda chance, Deus me deu uma segunda chance Fala pessoal, beleza? Aqui é o Mike começando mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu tô aqui junto com o Pek pra jogar o jogo, galera Mais irritante da história da humanidade Exatamente, galera, a gente vai jogar aqui Pogo Stunk Que é um jogo, moço, onde a gente vai ter que gritar pra ganhar É um jogo onde ter raiva é bom Aqui, ó, o jogo que sempre foi isso aqui, ó, moço, tá vendo? Ah, o que você tá fazendo? Batendo a cabeça no chão É um jogo, moço, onde a gente tem que tentar com esse Pogo, né? Esse negócio tipo um trampolim, como que é o nome disso no português? Eu não sei, moço, eu acho que é Pogo mesmo É tipo um trampolim, galera, que é bem difícil de controlar E a gente vai ter que passar por uma série de desafios aqui Junto com esse Pogo Mas, galera, vocês não tem ideia? É muito difícil de controlar Então por isso que é um jogo cheio de rage, moço Então a gente vai ter que desdobrar E a gente tem que passar por um percurso muito difícil Vamos ver quem vai ganhar, eu ou o Mike, né? Vamos ver quem vai conseguir chegar mais rápido Vamos ver quem vai conseguir... Vamos ver quem vai gritar primeiro Vamos ver quem vai morrer primeiro Então vamos lá Falando já, vai começar a corrida, hein? 3, 2, 1 e vai! Começou! Ai, meu Deus, eu já fui pro lado contrário, velho Ó, backflip Ai, galera, é difícil Eita, fi! Ai, meu Deus Caraca, aqui ferrou Ai Aqui ferrou Como que a gente vai passar? Nossa, galera, é muito difícil de controlar Galera, lembrando que você tá gostando desse vídeo Deja um bonito E lembra de ver outros vídeos do canal, hein, pessoal E além disso tem o canal É, o secundário meio do Mike Você pode se inscrever aí Exatamente, galera Escreve lá que negócio é doido Eita, eu evoluí? Que isso? Nossa, Mike Mike, tá... Consegui, moço Falou, fi Tô indo embora Adeus, homem Eu vou dar um backflip Galera, parece que não Mas isso é muito difícil É que você tem que colocar, galera O Pogo no lugar certo, mano Senão não vai dar, velho Meu Deus Ai, moço Eu tô numa banana aqui Eu não consigo passar nessa banana Eu tô no mesmo lugar ainda Mike, eu vou gritar Eu vou te dar ajuda, fi Eu vou te dar ajuda Eu vou te dar ajuda Ai, meu Deus Eu tô me arrebentando aqui, galera Vem, moço Só vem, só vem Aí, vai com calma Vem com calma, fi Vem com calma Ai, eu caí pra trás Fui te ajudar e caí pra trás Não Mike, não me salva Deixa eu morrer Pega o buch, moço Pega o buch Ai, galera Fui te levar o pé Já era, fi Adeus, ó Vem embora Vem embora Vou te deixar você pra trás Vem lá, galera Esse jogo tem muita concentração Eu tô evoluindo, moço Caraca, que doido Ai, banana Ai, eu caí na banana Escorreguei na banana Meu Deus Eu não consigo passar do mesmo lugar Esse jogo Evolui Caraca, fez o barulho do Mario Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou passar mal Não tô conseguindo Não tô conseguindo Não tô conseguindo Meu Deus Não consigo Ah, não Não, 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 não Vem com calma, moço Vem com calma Eu não consigo passar Não Boa Usei a cabeça pra passar Literalmente E voltei pro mesmo lugar Falou, V Vem embora Caraca, agora eu peguei o embalo Eu não consigo Ai, eu caí Ai, ferrou Eu tenho que pegar o embalo aqui de novo Meu Deus do céu Eu não consigo Eu não consigo passar do mesmo Desse lugar, moço Hoje eu tô Eu não acredito Ó, moço Uma dica Se você ficar pingando muito Só aperta espaço Que você vai ficar meio que parado Pra alguns segundos Pra você poder mirar A direção que você quer ir Entendeu? Não Eu subo Eu subo essas sementes E caio de novo Ai, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Não, não O cara tá na maçã Até agora Aí não Beleza Não Eu não tô aguentando mais Eu não tô aguentando mais Passei Vem, moço Vem, moço Meu Deus Cheio de mosca aqui Se fosse fácil Falar só vem, moço E eu fosse Caraca, o Pogo Ele meio que gruda Nas estruturas Que louco Se você meio que Pular de lado Ele vai grudar de lado Sabe Não sabia disso Uma hora depois Não, não Tô passando mal Tô passando mal Nesse trem, velho Passei 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 Passei, passei Mas consegui Ó, Mike Depois que eu passei Vesse desafio Ele sumiu As dicas que ele tava me dando Moço, eu tô depois Da banana gigante Tô te vendo É que eu tô te vendo 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 Como que você passou aqui Você vai ter que se equilibrar Em cima daquela banana gigante Ou ela passa pelo lado Não, você equilibrar Em cima da banana gigante Depois você vai pro outro lado É difícil Essa parte aí Meu Deus Tô nervoso Tô passando mal Minha mão tá suando Eu tô ficando nervoso Eu tô ficando vermelho Tô passando mal Real, moço Na moral Não Consegui Consegui Não Não Consegui 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 Não Eu voltei Eu voltei Tudo que eu tava fazendo Não Não Você voltou pra maçã Não, não Quase Eu não voltei pra maçã Porque tem uma banana Não 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 Moço Eu tive que fazer um parkour Aqui Eu tava tentando por 15 minutos E eu consegui passar E eu voltei tudo Caraca Caraca Eu passei também Numa só Foi numa só Passei direto Boa Mike Boa Mike Moço Esse aí Eu vou dizer pra você Me desculpa a palavra Mas esse é o cão Viu Essa palavra que eu vou usar Não Nossa Deu uma vitaninha Caraca Eu tô subindo a montanha Não Cai a montanha Não 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 Eu quero dar tapa Na minha cara Eu quero dar tapa Na minha cara Porque eu também Quero dar tapa Na minha cara Mike Porque eu sou muito Pulo Eu vou me concentrar Tanto Que eu vou ficar em silêncio Durante duas Não Vou ficar em silêncio Agora Galera A partir de agora Você não vai ouvir uma palavra Ooooo O cara tá gritando Com alguém Ooooo Ai velho Tô gritando com esse panguá Aí velho O cara não fica parado Mike Mike posso ser sincero Eu acho que ficar em silêncio É pior Mike Você tem que gritar Pra ficar com raiva Pra expulsar a raiva Na real Foi Nossa Foi Caraca Não Não Eu me amecei pra longe Sou um idiota Mike Você tá jogando com duas mãos Ou com uma só Uma só Uma só Uma só A outra mão Tô dando tapa A meca Turma Eu tô me socando É Não Vou passar Vou passar Passei Passou Passei Moça Eu consigo Você também consegue Não Se eu cair pra trás De novo Eu juro que eu vou ficar louco Pelo amor de deus Mike Da segunda pedra Pra terceira Que é a maior É difícil Eu vou cair de volta Eu vou cair tudo de volta Moço Não Não Eu não consigo Passar Não Eu pulo certo Mas ele volta Eu sou um Consegui Não Vai Mike Tô torcendo por você Mesmo Que aqui Quase que eu consegui Moça Eu mesmo Me ferrei Passei Não Galera Joke Você pensa que passou Mas no mesmo segundo Você pega E volta Pelo lugar Passei Não 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 É a última pedra Meu Eu não acredito Passei Eu mereço Eu mereço Eu mereço Mike Tem muitas coisas Na vida Que eu mereço Você é uma delas Para Para Não 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 Moço Eu vou voltar Aí Eu desisto Esse jogo Galera Eu desisto Tô ficando louco Tô ficando louco Moço Você voltou aqui Você é maluco Você tá maluco Eu sou a cabeça Eu fico é louco Eu vou voltar tudo isso aqui Eu tô indignado Você tá voltando tudo isso aí Não Eu não tô visitando Um negócio desse Eu voltei Eu voltei Eu voltei E aí Mike Fico é louco Moço Eu fiquei aqui 15 anos 1, 2, 2 Quero ir com você Vamos servir de inspiração Um ao outro Ó Ó Frente Só frente Só aprende Só aprende Só aprende Só aprende Só aprende Só aprende Passei Ai o negócio Tá me dando ajuda Não Joga você Eu vou ficar Observando Mas como Você nem consegue Vem minha tela É o último pulo É o último pulo Se eu não acertar Eu vou embora Calma 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 Eu não posso errar Calma Eu não posso errar Calma Vai Mike Eu nunca tive Tão concentrado Na minha vida Eu nunca gastei Tanto neurônio Igual nesse jogo Moço Tá bem Moço Moço Fech Mike Eu caí no último pulo Eu não quero mais jogar jogo Por que não Moço O jogo tão bom Tão divertido Não dá Galera Olha Eu tô me divertindo Aqui Super divertido Galera O jogo é incrível Nossa Que massa Que massa Que eu não consigo Passar esse negócio Moço Ah não Não Sério Deus me deu Uma segunda chance Deus me deu Uma segunda chance Adeus 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 Galera Eu não aguento mais Moço Não sei você Eu não aguento mais Eu também não aguento não Galera Eu não aguento Meu Deus do céu Tô passando Tô ficando louco Tô ficando louco também Eu desisto galera E eu não quero mais jogar Não quero mais Galera Esse jogo É muito estressante A gente ficou aqui por Meia hora E só chegamos No caso Eu só cheguei A 11,9% Do game Imagina Os outros 90% Não Não dá pra acreditar Meu dedo tá doendo galera O meu dedo tá doendo Sabia? Não Eu acho que ele não Eu acho que ele não É então Eu não acredito nisso Mas enfim galera Se você gostou deste jogo Deixe seu bala Um like Se inscreve no canal E caso você queira mais vídeos A gente jogando com nossos amigos Este jogo aqui do Raid Vamos escrever nos comentários Né Fih Exatamente é isso aí galera Falou Até o próximo vídeo Falou Fui